Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos à sessão de abertura do Economics Week. O Economics Week deste ano será destinado ao pluralismo e ao que isso implica no currículo que nós, enquanto economistas, temos. A questão do pluralismo é uma questão que começou a despoltar, sobretudo, com a crise de 2008 e com as crises da dívida superana, perante a incapacidade do currículo explicar as crises. Muitos alunos, especialmente em Manchester, formaram grupos, nomeadamente o Oriente e o Economics, que tem cá um grupo no ISCTE, para discutir as várias visões da economia possíveis e com isso tentar criar espírito crítico, relacionar com a realidade, algo que os currículos nas universidades, pelo menos a maior parte delas, eram incapazes. Com isso, em mente, estamos aqui reunidos com Mariana Mortágua, é um prazer enorme tê-la aqui connosco. Mariana Mortágua dispensa apresentações, mas mesmo assim gostaria de fazer uma pequena apresentação. Tirou a licenciatura em economia por esta casa, o ISCTE, também o mestrado e, mais recentemente, concluiu o doutoramento na Universidade de Londres. Também tem assento parlamentar por parte do Bloco de Esquerda e, como eu disse, é uma grande honra. E com isto, queria fazer a primeira pergunta, que é perguntar-lhe, abrir a discussão sobre pluralismo, perguntando-lhe o que é que considera que é o pluralismo e o que é que considera ser a importância para a formação de um economista. Obrigado. Bom, bom dia a todas e a todos. Obrigada pelo convite, o prazer é meu. Ainda por si, um por ser no ISCTE, que é a minha casa e onde estudei a licenciatura e mestrado e onde volto de vez em quando e sempre com muito gosto. E parabéns pela iniciativa, porque acho que é um tema importante e que nós temos que debater enquanto estudantes da economia, que fomos, que somos, professores de economia que somos alguns e que está muito desenvolvido em algumas universidades fora de Portugal. Muito pouco em Portugal, parece-me, e acho que ganhamos todos com este debate. Eu acho que o pluralismo pode ser visto com alguma simplicidade. O pluralismo é a nossa capacidade enquanto economistas, ou seja, enquanto agentes que desenvolvem uma determinada ciência social como a economia, de incluir nas nossas concepções, no nosso trabalho e de aceitar a validade de diferentes corpos teóricos, diferentes perspetivas corpos teóricos, aceitar que na economia existem diferentes perspetivas, corpos teóricos para analisar a mesma realidade e que, portanto, há diferentes formas de olhar para um problema. Em segundo lugar, aceitar que existem diferentes metodologias de trabalho. Isto quer dizer que não apenas os modelos formais são válidos, há outras metodologias teóricas que são igualmente válidas para analisar a realidade e elas não são menos objetivas, por isto, elas não são mais subjetivas por isto, elas simplesmente empregam diferentes meios de análise de realidade, diferentes instrumentos de análise de realidade. E, portanto, para além da capacidade de aceitar a validação de diferentes ideias teóricas e diferentes corpos teóricos, aceitar a validação de diferentes métodos de estudo de realidade, de análise de realidade, de análise de realidade e também aprendem... E, portanto, a economia só tem a ganhar e incluí-los na sua análise do mundo. E, pluralismo, acho que a capacidade de dar à volta de colher estes diferentes contributos para que venham a ele poder, ou em outras ciências sociais, como aquelas que... Peço desculpa, Mariana, mas os últimos 30 segundos perdemos-la... Acho que temos... Um tempo um pouquinho estável, mas vamos a um... Estão-me a ouvir agora? Sim, mais ou menos, sim. Ou não? Porque isto não está muito estável em fazer a relação... Não conseguimos ouvi-lo muito bem, não. Vou tentar ligar a luz... Continuam sem ouvir? Ok, estamos a ouvir. Estão? Sim. Para funcionar, podemos ir ter... O problema é que eu vou tentar mudar de rede, podem perder durante alguns segundos já para ver se consigo melhorar a nossa ligação, está bem? Ok, ok. Pronto, acabei de me ligar a outra rede. Ok, acho que estamos a conseguir ouvir. Pronto, espero que sim. Desculpa, Mariana. Pronto, perdemos-la dos últimos 30 segundos do seu discurso. Não, os últimos 30 segundos eram o resumo do que eu tinha dito antes. Portanto, acho que não perderam grande coisa. No fundo, era a ideia de que o pluralismo inclui não só diferentes abordagens teóricas e diferentes corpos teóricos dentro da economia, essa capacidade de percebermos que dentro da economia existem diferentes escolas de pensamento que têm que ser integradas, ou têm que ser, não, mas têm que ser tomadas em consideração e a sua validade tem que ser aceita, mas também compreendermos que há diferentes métodos dentro da economia, não apenas o formalismo dos modelos que nós conhecemos. Dentro dos modelos há diferentes formas de modelizar, nem todas são através da econometria, nem todas envolvem recursões lineares, nem todas envolvem vares. E a terceira nota era que pluralismo também implica a humildade da economia de dialogar com outras ciências sociais, que vão da filosofia à psicologia, à sociologia ou à história. Ok, muito bem. Outra questão que eu lhe queria fazer era, tendo em conta a sua opinião, obviamente, se acha que as medidas que foram sendo tomadas, não só em Portugal, mas até no quadro da União Europeia, se as medidas económicas, as políticas económicas, têm-se tido por base uma base pluralista, ou se o mainstream da economia tem ganhado, no sentido em que tem estado fechado, mesmo nas políticas tomadas? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta tão óbvia quanto se possa pensar. É óbvio que aquilo que chamas de mainstream, é óbvio que o mainstream, que hoje predomina na teoria neoclássica, ou na nova síntese, ou nos novos modelos de consenso, é o mesmo mainstream que domina o pensamento político. Isto estamos sempre a falar do quadro do neoliberalismo. Daí a nós dizemos, e é óbvio que a teoria económica dominante e existente influenciou a tomada de decisão política. E, portanto, existe na austeridade, existe na receita de baixar salários num momento de crise, um fundamento e uma fundação teórica. Teórica errada, que foi provada errada há muito tempo, pelo menos desde Keynes, mas já há anos dele, com lógicas muito simples sobre porque é que nós não podemos, porque é que não há um regresso normal ou natural aos estados de equilíbrio, porque é que a economia pode permanecer num estado de equilíbrio com o subemprego. Porque é que existe uma falácia da composição que faz com que a economia possa ficar presa num problema de procura que não lhe permita recuperar a sua atividade económica. E, portanto, é óbvio que por trás das políticas, sobretudo das políticas a seguir à crise dos 2012, e à última grande recessão, por trás dessas políticas está um pensamento económico, que é um pensamento económico altamente político, e, como são todos, não vale a pena termos grandes ilusões sobre isso, está um pensamento económico político, fundado nas teorias neoclássicas, e no âmbito do quadro neoliberal. O quadro neoliberal é o mesmo quadro que fez as instituições e criou as regras das instituições, nomeadamente a nível europeu. E, portanto, a raiz daquilo que se chama o consenso, o mainstream, ela é a mesma, e a raiz das ideias ela é a mesma. Não podemos, no entanto, dizer que as instituições apliquem simplesmente e cegamente os ensinamentos teóricos. Podemos dizer que o Banco Central Europeu aplica à risca os modelos do novo consenso monetário. Eu tenho enormes dúvidas, tenho enormes dúvidas, acho que o Banco Central Europeu neste momento largou esses modelos e faz uma gestão muito mais pragmática da sua política monetária do que aquela que seria de esperar de acordo com os modelos do novo consenso. E, portanto, embora sejam fundados pela mesma lógica, pelo mesmo pensamento, que é um pensamento ao qual falta necessariamente pluralismo, é um pensamento errado e que persiste em erros, porque tem bases erradas, está errado na sua base, da minha perspectiva. Quando falamos da tomada de ação política, temos que pensar que para além desse corpo teórico existe um corpo ideológico, existe um corpo político e existe também depois uma dose de pragmatismo aplicada em torno dessas ideias. Mas é óbvio que se a ciência económica fosse um pouco diferente, se a ciência económica fosse menos dogmática, fosse menos, tão radicalmente dogmática, se calhar tinhas-se cometido muito menos erros na gestão da última crise. Muito bem. Aproveito para dizer aqui aos presentes, vou avançar para a última questão, aproveito para dizer, se quiserem colocar questões, podem colocar no bate-papo, se quiserem fazer com voz e ligando a câmara, podem pedir a palavra também no bate-papo. Quanto à minha última questão, o pluralismo está intimamente ligado à questão da democracia, pela própria linguagem. Uma das críticas que é feita, nomeadamente pela Associação do Rethinking Economics, é que é usado uma linguagem tão complexa dentro da economia que impede ao cidadão comum de intervir. É das poucas ciências sociais onde os assuntos da economia normalmente são deixados para os economistas. E vimos isto na Grécia a propósito da dívida soberana, da crise da dívida soberana. Um dos poucos momentos onde a democracia foi tentada no âmbito da economia, no âmbito da austeridade, essa democracia não foi ouvida. O que eu lhe quero questionar é como é que nós, enquanto economistas, podemos trazer para a discussão pública e dar uma maior educação, de uma forma simplificada, aos economistas. Aos economistas, não. Aos cidadãos comuns. Essa é uma pergunta que dá uma longa resposta. Mas, quer dizer, ou melhor, há várias respostas. Cada corpo disciplinar tem a sua nomenclatura e tem as suas expressões e é normal que existam uma linguagem comum para que possamos avançar no conhecimento sem estar sempre a discutir os mesmos conceitos e para facilitar esse processo. Isso é uma coisa e é compreensível que assim seja. Outra coisa é quando uma ciência se fecha sobre si mesma, nos seus métodos, nas suas teorias e na sua forma de comunicação, e que a usa, e usa essa complexidade como uma forma, para já, de se fechar, uma forma de ficar hermeticamente fechada, sem dialogar com outras ciências e com a sociedade e, sobretudo, para ganhar uma espécie de legitimação, ou seja, uma falsa legitimação. Eu tenho legitimidade porque eu sou técnica. Não é inocente este movimento. Existe um movimento, aliás, ele está estudado e já foi escrito várias vezes, existe um movimento de falsa tecnicização que é o mesmo movimento que diz que a economia não é uma ciência política, que a economia é uma ciência exata e, portanto, como se a economia obtecesse fenómenos naturais, coisa que é absolutamente falso, a economia estuda a sociedade e a interação das pessoas em sociedade, simplesmente estuda os fenómenos económicos da sociedade, mas são fenómenos que têm a sua origem no comportamento humano e, portanto, são fenómenos sociais, acima de tudo, e que a economia não estuda leis naturais, portanto, a economia não é física. A importação de métodos da física para a economia é um movimento que se dá no final do século XIX, tentativa de tornar a economia numa ciência exata, perdendo, assim, a tal subjetividade que teria a visão política ou moral da economia. Com este movimento de transformação da economia numa ciência exata, ou nessa tentativa de transformação numa ciência exata, não só se complexificam os seus métodos, como a própria ciência se vai fechando sobre si mesma. E aparece uma ideia de que, para ficar protegida das más influências da política, a economia tem que ser feita por técnicos independentes das ideias políticas ou das discussões sobre sociedade. E por isso é que nós hoje olhamos e vemos reguladores independentes, bancos centrais europeus independentes, órgãos de finanças públicas independentes, na Grécia, por exemplo, parte da administração pública foi entregue a órgãos independentes por técnicos, que supostamente não têm pensamento político. É lógico que têm pensamento político. Esses técnicos são técnicos neoliberais e, portanto, têm uma ideologia, têm um pensamento político. Portanto, este movimento de hermetização, se assim quisermos, da economia e de formalização é um movimento que começou no final do século XIX e que é esse movimento contínuo da economia que vem desta lógica da economia enquanto ciência exata. E eu acho que nós devemos combatê-la. Eu não preciso tornar uma coisa impossível de perceber para fora para ela ser transformadora. Se nós hoje formos ler, alguém tinha ali uma fotografia do AIEC, se nós formos ler AIEC, que nem é um economista do século XIX, como rolou há pouco tempo, se formos ler Keynes, se formos ler Galbraith, se formos ler David Ricardo, Adam Smith, John Stuart Mill, se formos ler os grandes pensadores e economistas do século XIX e alguns do século XX, nós compreendemos bem o que eles querem dizer. E eles são os fundadores da teoria económica. E não precisaram de ter teorias hermetizadas isso não quer dizer que o que eles estão a escrever seja simples, quer dizer que é compreensível, porque os métodos utilizados são partilhados pela comunidade científica, por outras ciências sociais e por qualquer pessoa que a eles cheguem. E este regresso ao campo das ideias, eu acho que é muito importante. É importante para nós, para nos lembrarmos e para sermos capazes de perceber de onde é que vem e como evoluiu o corpo teórico a que aderimos. Provavelmente, chegamos à universidade e alguém nos vai apresentar o modelo ISTLM como se fosse o modelo keynesiano. O Keynes, se visse aquele modelo, dava voltas na tumba. É tudo menos keynesiano. E quem se ocupa de nos ensinar este modelo, muito bem, o modelo é limpinho, é direitinho, funciona bem, é fácil de aprender, é ótimo. Existe um mercado de bens e o mercado monetário eles encontram sem equilíbrio, é perfeito. Mas a verdade é que enquanto perdemos horas a aprender o modelo keynesiano, o modelo de solo, o modelo de solo é simplesmente o modelo de crescimento económico em que o crescimento económico é explicado pelo ruído e depois, como não se sabe o que é o ruído, que é um restinho estatístico, chama-se desenvolvimento tecnológico ou chama-se inovação, porque o modelo não consegue explicar. Portanto, o modelo de solo explica o crescimento por uma coisa que o modelo não explica que é o resíduo, a que se chama tecnologia. E portanto, se nós provavelmente perdêssemos menos tempo, não estou a dizer que a matemização não seja importante, que a formalização não seja importante, mas há outras formas de formalização, como por exemplo stock flow modeling, que são igualmente complexos e se calhar um pouco mais realistas do que aquelas que nós estamos a fazer. Mas se perdêssemos menos tempo a insistir nestas formalizações e um pouco mais de tempo a perceber de onde vêm estas ideias. O que é que Keynes de facto propôs? Qual foi a revolução que Keynes fez? O que é que Marx se propôs e como é que se relaciona com as ideias de David e Ricardo e se é uma nova continuação? Quais são as teorias do valor que fundaram hoje em dia as teorias que discutimos e como é que se perderam esses debates? Ou seja, a nossa capacidade para discutir essas ideias seria um bom contributo para o pluralismo na economia e seria um bom contributo para termos uma melhor ciência mais capaz de responder e certamente uma ciência mais capaz de dialogar com outros e não um corpo teórico fechado e hermeticamente preparado para impor políticas de forma não democrática que ninguém entende mas que temos que aceitar porque elas são o que diz a ciência enfim como se a ciência estivesse escrita nas estrelas ainda mais uma ciência tão social como são todas as ciências sociais e portanto uma ciência com tanto espaço à discussão e ao debate Muito bem obrigado Abro agora portas para se alguém tiver alguma questão para colocar de estar à vontade normalmente a primeira pessoa é sempre a mais corajosa da sala Muito bem perante este silêncio também não queria tomar muito mais o tempo da Mariana muito obrigado por este bocadinho que esteve aqui connosco Obrigada a única coisa que eu gostaria de vos deixar é se puderem e é uma coisa que eu lamento não ter feito não ter feito mais e só ter feito depois se puderem vão ler toda aquela gente que se fala nas aulas e que a gente acaba por nunca ler porque acho que vale a pena e é um bom contributo para o pluralismo na economia e quero também agradecer muito o convite e a oportunidade para estar aqui Perante estas últimas palavras faço fotos de grande sucesso não só profissional mas também pessoal para a Mariana e vemos aos restantes noutras sessões Muito obrigado Obrigada